Secretário-Estado Ensino Secundário-Geral no Técnico Vocacional, Domingos Lopes Lemos, o Superintendente de Educação Fon, Iha Ainaru, ala o serviço ou responsabilidade. Domingos Lopes Lemos, o Superintendente de Educação Fon, Iha Ainaru, ala auditoria da Iha Escola Sira, no setor educação municipal. Superintendente de Educação Fon, Iha Ainaru, ala auditoria da Iha Ainaru, ala o serviço ou responsabilidade. Iha Ainaru, a Iha Ainaru, ala o serviço ou responsabilidade. Superintendente de Educação 60, Iha Ainaru, ala o serviço ou responsabilidade. O governo deve atribuir uma confiança para assumir o superintendente durante a semana e o especialista em escolas. O governo deve atribuir uma confiança para assumir o superintendente durante a semana